Mas há momentos em que nós temos que repensar E eu quero que você nesse momento acredite Eu creio no impossível Essa música tinha um outro nome Ela se chamava tua obra inacabada Mas no processo de maturação do CD Muita coisa aconteceu Foi uma das maiores perdas que eu tive De um pai, um amigo, um companheiro E nesses 84 dias Com ele A música de tua obra inacabada Se transformou E eu podia, por ser o autor dela Creio no Deus do impossível Para você, de todo o Brasil Pela século XXI, pela Paraná Educativa Você que está aqui Existe um Deus Um Deus poderoso Que quer fazer maravilhas Por mim, por você Por todos nós Venho te falar, meu Deus Não está fácil carregar a minha luz A ferida que não sara A angústia que não passa Tento compreender, Senhor Mas teu silêncio só aumenta a minha dor Não ligue seu chorar É meu jeito humano e frágil de rezar Eu quero crer no impossível Termine a minha obra com amor Sei que teu poder Que teu poder é infinito, Senhor Sou ovelha machucada Tua obra inacabada Eu quero crer no impossível Pois tudo pode, Senhor Clamo Cura minha alma e alivia esta dor Em ti eu creio e espero, Senhor Tento compreender, Senhor Mas teu silêncio só aumenta a minha dor Mas teu silêncio só aumenta a minha dor Não ligue seu chorar É meu jeito humano e frágil de rezar Ah, creio no Deus do impossível Pois tudo pode, Senhor Sei que teu poder Que teu poder é infinito, Senhor Sou ovelha machucada Tua obra inacabada Tua obra inacabada Ah, creio no Deus do impossível Que minha obra com amor Clamo Cura minha alma e alivia esta dor Em ti eu creio e espero, Senhor Repita comigo Eu creio, Senhor Que sois o Deus do impossível E peço a tua graça E peço a tua graça De jamais desanimar, Senhor Nas horas de minha queda Nos meus momentos de tormenta Eu creio, Senhor Eu creio, Senhor Eu confio, Senhor Eu confio, Senhor Amém 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 Amém